É, não dá pra ver, não dá pra ter muita noção de como tá o par do time dele. O cara até tava sem esse max, e... Aí fica difícil. O que que temos aqui? Nada. Podia de fazer draw no gene. Teve uma vez que o draw do gene veio com dois ventos, né? Esse mais um. E agora veio com um de novo só. Mas gene é coisa do passado agora. Agora o negócio é... Cosmic. A Athena tá sem esse max, mas tanca. É... Ela começou a tancar agora, né? Depois que eu ativei... Aliás, não sei. Em algum momento ela decidiu tancar mais do que antes. E não é por causa do Fight Soul, eu acho. Eu acho que ela foi pateada. Esse troço aqui. Eu acho que ela foi pateada. 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 Ok Mais alguma coisa? Aliás, esqueci de uma coisa Se eu não entrei, eu vou ser banido no mês que vem Dá pra entrar ainda? Acho que se eu jogar um jogo, eu não sou banido no mês que vem Pelo menos isso Um... Não entrei mês passado e joguei de boa, mas você cadastrou pra entrar? Será que mudaram as regras? Tchau 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 Eu acho que eu vou roubar a rage do Shingo. Que aí se ela ultava é aqui atrás no Braille. Caramba, me deu muita vida. É isso aí. 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 Tá com muita atraso no som. Não, não, não Meu PC tá meio estranho esses dias aí Ah, droga, por que eu não deixo o Daimon atrás? Nossa... Ah, que droga... Ah, droga... Ah, droga... Ah, droga... Ah, droga... Ah, droga... Ah, droga... Ok, menos mal... Ah, droga... Ah, droga... Ah, droga... Quase... Será que eu tenho dano? Talvez não... Ah, droga... Ah, droga... Vou pensar no Contribui com Skills... Tchau! 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 Oish, como que morreu aqui? Tch! 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 Meu time não gosta de dar crit! Tch! Tch! Quanto que eu preciso? Pra top quinhent... Treze... Quantos? É top quinhentos? Tch! 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 Eu esqueço disso. Eu não posso usar isso para fazer outras coisas. Ups! Sorte que não tinha nenhuma informação sigilosa. Sorte que não tinha nenhuma informação. Hnn, na verdade eu já estou top 512. Mas a ideia é tentar ganhar uma só para garantir. ganhando uma luta você já tá classificado talvez mesmo sem ganhar tá classificado que eu perdi já tô 500 se eu quitar eu acho que eu posso quitar vamos fazer isso porque eu tô 507 aqui eu perdi essa eu tô 507 aqui eu tô 507 aqui pior que talvez eu tenha que talvez eu tenha que entrar em batalha e quitar vamos fazer isso porque eu não sei se considerou que eu perdi porque eu só quitei antes da hora não aparecia aquela tela com com os meus pontos não sei se tornam Ah, eu tô com zero pontos! Eu tinha que matar um lutador, ave! Fail! Eu acho que eu não tenho mais chances, né? Ops! Eu tinha que matar um boneco dele, ave! Pode ser que eu caia agora! Nossa, que vacilo! Ok! Era só matar um cara! Tantufas! Tantufas! Eu não tinha medo! Tantufas! 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 Mais alguma coisa? Tipo, uma coisa que eu notei na minha Atena É que quando ela começou a Tancar As Atenas dos outros Começou a bater mais E aí quase mata meus personagens Dali de trás, Atenas dos outros Então alguma coisa aconteceu E não foi o S-Max dela Porque o S-Max dela veio No meio do ano passado É muito recente isso Eu acho que alguma coisa aconteceu Enfim Eu acho Que é isso aí Pessoal, valeu Até a próxima Falou E aí